Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje não vão ver-me porque vamos proceder ao sorteio. Portanto, temos aqui, espero que consigam ver, o nome do sorteio do livro 1 e onde é que está o nome do sorteio do livro 2, ok? Portanto, no livro 2 vamos começar, vamos começar por 1, ok, pronto, se começa, o número mais baixo, mais alto é o 56, portanto, vamos aqui, espero que consigam ver, peraí, deixem-me focar, acho que já se vê. Vamos pôr 56. E é o 7, estamos aqui para o livro 1 e vamos ver quem é o 7, e o 7 é, deixem-me focar, o 7 é aquelinha, o 7 é aquelinha, portanto, o livro 1 eu vou aumentar o chelinha, não sei quem seja, espero que depois entre em contato com, por mensagem secreta. Agora vamos ver o livro 2, o livro 2 é o 55, então agora vamos mudar aqui, isto é só 55, vamos, vamos, vamos outra vez, agora vai, estão a ver, isto está no 100, vamos pôr 55, espero que vejam, vou tentar, ok, assim acho que se vê, Renner 8, e é o 6, bem, hoje só deu números, o 6 no livro 2, livro 2, e vamos aqui ao 6 do livro 2, que é, é Marta A Santos, espero que também entre em contato comigo, vou só aqui aumentar um bocadinho para vocês verem, é o 6, Marta A Santos, e pronto, temos o sorteio feito, parabéns a quem ganhou, muito obrigada por terem participado, não se esqueçam que ontem já apareceu um novo sorteio, portanto, comecem também a candidatar, está bem? E vemos no próximo vídeo, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.